Oi, minhas amores! Tudo bom com vocês, gente? Então, tô iniciando mais um vídeo pro canal e hoje eu venho com mais uma rotina, um pouquinho da minha noite pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E então, gente, como eu falei na introdução, agora nós estamos indo no mercado... Mercado. Não, tá cada um tubarão que vende de tudo, desde o sofá até um pregador. Então, e dizem que o preço é em conta. Nós vamos lá pra conferir, eu vou lá gastar o dinheiro do meu marido, que por sinal não queria ir. Não sei, porque é um motivo. É o quê? É um motivo que eu não ganhei. Qual é o motivo? Não, só gasto o meu. Tá levando um total de 10 reais pra gastar lá. Eu tô levando sim. E, como eu falei, ó, eu cheguei no trabalho e coloquei uma roupinha. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, fiquem ligadinhos e assim que eu chegar lá, eu gravo pra vocês. Ah, não sabia. Não tinha tacadão, a tubarão, a tacadão. O que você tá achando, amor? Ah, legal. Achei é tudo barato. É o tipo estilo açaí, só que vende tudo. É, a gente vende barato. E aí, a gente vende barato. E aí, a gente vende barato. E aí, a gente vende barato. 30 reais, gente. Isso tudo tá saindo no preço de atacado. Olha o carrinho já. Não vai pagar. Não vai pagar isso aí. Eu acho essa bonito também. Mas tem que lembrar que nossa coisa é marrom, né? Tá bonito. Saímos de lá agora. E eu simplesmente amei. Deixa nos comentários aí quanto que vocês acham que nós gastamos. Eu só vou revelar o valor no final do vídeo. Então, não vem deixar que a sugestão agora... E pulou, porque pulou lá pro final pra adivinhar. Chuta agora. É bom a gente brincar assim. Chuta agora o quanto vocês acharam que nós gastamos. Eu... Só vou dar uma dica. Vai mostrar tudo, né? Foram quatro bolsas. Eu vou mostrar tudo detalhadamente quando eu chegar em casa. Gente, cheguei em casa. Já coloquei uma roupinha, gente. Hoje tá frio aqui. E chuvendo. Já tem o maridão jogando ali. E olha as bolsas, pessoal. Tcharam! Gostou, amor? Adoro. Viu? Pra quem tava reclamando, no final ficou se empolgando lá. Pegando umas coisinhas. E eu vou mostrar pra vocês agora tudo que nós compramos lá no... Atacadão Tubarão ou Tubarão Atacadão. Eu não sei a ordem correta. Mas é esse nome aí, gente. Tá bom? Vamos ver o que eu cumpri. Então, gente, já estou aqui na minha caminha pra mostrar pra vocês. E como eu falei, são quatro bolsas. Então eu vou começar pela primeira logo. Ó, é Tubarão Atacadão. Gente, eu falei a ordem errada e é Tubarão Atacadão. Vamos lá. Aqui, eu comprei dois portas travesseiros. Eles são avulso. Ó. E eu comprei nesse tom porque depois vocês vão ver. O jogo de cama que eu comprei. E... Vai combinar, ó. Ele é tipo meio verde, meio cinza. Comprei duas almofadinhas. Comprei nesse tom, gente. Mas não foi de propósito, não. Porque eu vou usar capa. Então, pra mim, é indiferente. Mas se eu também quiser usar assim, ó. Vai super combinar aqui na cama. Comprei dois porque almofadinha assim nunca é demais. E comprei, né? Compramos lá um chinelo pro Fábio. Quem tá acompanhando aqui os vídeos todos os dias no canal, reparou que no vídeo de ontem, das compras do mês, Fábio foi de tênis pro mercado pela primeira vez. Porque a cachorra da minha mãe comeu o chinelo dele. Trinta e seis pregadores por dois reais. Próxima bolsinha. Eu estava super, hiper, ultra, mega precisando disso. E aí eu comprei esse jogo de banheiro. Esse kit de banheiro. Aí veio um porta-sabonete líquido, um porta-escova e uma saboneteira. Porta-sabonete líquido, saboneteira, escova de dente, pasta de dente. Então aqui vai as escovas e aqui a pasta. Comprei esse aqui, ó, gente. Esse e esse. Só que um... Ai, gente, eu não sei. Não sei. Esse aqui é meio verdinho com cinza, esse é rosa com cinza. Foram dois kitzinhos. Terceira bolsa. Compramos a tão sonhada manta. A Fábio queria muito essa manta pro sofá. E nós encontramos num tom que agradasse ambos. Comprei pisca-piscas, que no final eu me arrependi, porque eu achei outros mais em conta. Mas eu trouxe. E aí ele comprou isso aqui, ó, pra poder me obrigar a fazer café pra ele. Ó. Aí ele comprou essa... Não sei nem como é o nome disso aqui. É porta-filtro com adaptador. Comprei um balde, porque durante todas as obras aqui em casa, a Fábio pegou todos os meus baldes e estragou. A última bolsa. Jogos de copo. A gente tem um problema aqui de ser apaixonado por copo, né, gente? E eu comprei um que, inclusive, tá guardado. Aí o Fábio comprou esse jogo aqui, que é igual o que tem aqui que eu tô guardando. E como vocês sabem, o Natal vai ser aqui em casa, né? Então... E comprou, ó... Mais esse aqui. Ele é um modelo tipo uma bolha. Minha família que gosta de beber aqui, ó. Aí o Fábio comprou um copo desse tamanho e quer servir aqui pra visita. Um dedo. Que hora é a grossura disso aqui. Quanto vocês acham que eu gastei? Então... Gastei apenas 200 reais. Sim. E desses itens eu vou deixar bem claro quais eu acho que valeu a pena. A começar pela manta, 30 reais. Jogos de lençol, 20 reais. Os jogos de copos, 13 reais. Balde, 4 reais. Como eu falei do pregador, né? Isso aqui, 4 reais a almofada. 6 reais essa coisinha aqui de capa, 20 reais. Então, gente... Vale a pena conhecer, hein? Ainda publi não, hein? Mas, ó... Uma delícia os preços. E agora eu vou guardar isso aqui, organizar tudo isso aqui, colocar nos lugares. Gente, guardei tudo e só não vou arrumar a cama porque já são nove e pouco. E agora eu vou lavar só essa loucinha que tem aqui e fazer um macarrãozinho pro Fábio que ele pediu. E daqui a pouco eu tô finalizando o vídeo pra vocês, gente. Porque o vídeo era mais pra mostrar a minha experiência no tubarão ou tacadão. Então agora vamos lá roubar a loucinha, vamos fazer um jantarzinho rapidinho. E é isso, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Gente, jantar no maridão já tá pronto porque ele vai comer macarrão com frango. E eu não estou comendo carboidrato à noite, então o meu vai demorar um pouquinho porque o ovo tá cozinhando ali, ó. Então foi aqui delicioso, macarrãozinho com bastante queijo ralado que ele gosta e franguinho. E agora ele vai ali jantar e daqui a pouco eu mostro o meu prato pra vocês, gente. Aqui eu tenho um franguinho grelhado, salada de beterraba com cenoura, um ovinho cozido e aqui salada de alface com tomate. Então essa é a minha jantinha. Como eu falei, eu tô tentando evitar carboidrato à noite e aí eu se deixo pro almoço na janta como algo mais leve. Então, meus amores, vocês sabem que quando eu tô aqui no sofá é sinal de que o quê? Que o vídeo já está chegando a mim. Acho que já virou tanto uma marca registrada como oi, meus amores. É finalizar o vlog aqui. E eu acabei de jantar, como vocês viram, meu papazinho saudável. E agora eu estou aqui fazendo o quê? Assistindo Grey's Anatomy. E é assim que eu vou finalizar a minha noite. E eu espero muito que vocês gostem. Então continue aqui no canal. Todos os dias de segunda a sexta vídeo, às 6 horas. Então vamos compartilhar, gente. Vamos aumentar essas visualizações. Então espero que tenham gostado. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.